O CPC, o atual CPC, ele trouxe grandes novidades. Primeiramente, ele trouxe a possibilidade da audiência de conciliação e mediação, que até então não existia num procedimento comum, de uma forma tão facilitada. A gente usava muito o Juizado Especial Cível por estratégia, porque não tinha essa audiência com facilidade. Então, hoje, nós temos a regra, inclusive, de se manifestar, se sim ou se não, a respeito da audiência de conciliação e mediação. Então, é uma grande novidade. É uma regra do artigo 319, é uma regra dos requisitos da petição inicial, se a gente quer ou não quer. Tem que se manifestar, tem que falar que quer ou não quer o autor, a autora, na petição inicial, para cumprir os requisitos da petição inicial. Grandes novidades ocorreram com o novo CPC. Nós tínhamos o procedimento cautelar, você tinha que recorrer custas. Agora acabou, não existe mais procedimento cautelar. Só existem três procedimentos. O comum, que é o residual mais utilizado. O especial, que é o procedimento de algumas ações previstas no código ou em leis esparsas. E o procedimento de execução, que eu posso usar quando eu tenho um título executivo judicial ou extrajudicial. É o mais rápido, porque é um procedimento que já começa no segundo tempo do jogo, porque não tem aquela fase probatória, instrutória, depois uma sentença para compensar o comprimento de sentença. Já começa logo executando. Então, três procedimentos. Uma das grandes novidades também foi a intervenção de terceiro. Nós tivemos a alteração, de fato. Nós tivemos a criação do Amigos Curi, Amigos Curi, e também tivemos o incidente de desconstrução do personagem jurídico também incluído. Então, importante também, outra alteração importante. O ônus da prova, nós tivemos a mudança, não é mais estático, é dinâmico, outra mudança importante. Então, muitas mudanças ocorreram no Código de Processo Civil, que todo mundo precisa saber, porque é o que cai nas provas de concurso público, e na advocacia prática é o que atrapalha muita gente. Agora, nesse momento, eu quero falar sobre as novidades da liquidação de sentença. Assunto muito importante, liquidação de sentença e cumprimento de sentença. Nós precisamos conhecer a fundo para que possamos ajudar o nosso cliente. Esse assunto é necessário e obrigatório também. Então, vamos juntos aqui, tá bom? Vamos lá. Quando nós falamos aqui de liquidação de sentença, o que eu quero trazer para você? E é muito importante. Após a sentença, após o devido trânsito de julgado, trânsito de julgado quando não cabe mais recurso, foi ultrapassado o prazo recursal. Lembrando que o CPC atual, ele unificou os prazos, todos os prazos 15 dias, salvo o embargo de declaração, que é 5 dias, mas ali é um recurso diferente, ele tem outro fundamento, outro critério, outra finalidade. Em relação à liquidação de sentença, após o trânsito de julgado, não cabe mais recurso, entramos, de fato, na liquidação de sentença e no cumprimento de sentença. Liquidação de sentença, gente, de fato é um momento processual onde se delimita o valor exato a ser executado. Em outras palavras, eu falo isso no meu livro, quando a sentença for ilíquida, procederá, de fato, a sua liquidação a requerimento do credor ou do devedor. Registra-se também, por oportuno, que quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. Isso aparece no artigo 509, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, não sendo necessário, portanto, a liquidação. De acordo com o novo CPC, o atual Código de Processo Civil, a liquidação de sentença poderá ocorrer de três formas. Arbitramento, procedimento comum e cálculos. Arbitramento quando o valor a ser executado depender do parecer do documento ou de realização da prova pericial. E ocorre quando determinada sentença convencionada pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da ação, artigo 519 do Código de Processo Civil, e de acordo com 510 do Código de Processo Civil, o juiz intimará as partes para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos no prazo que fixar e não possa decidir de plano, nomeará perito, observando o fato, no caso concreto, no que couber, o procedimento de prova pericial. Lembrando que no passado a gente tinha um setor no fórum, que era o setor de cálculos, hoje não tem mais, quando precisa de cálculos, alguém fazer cálculos, é um perito que será nomeado. A segunda forma de liquidar é o procedimento comum. Trata-se da conhecida liquidação por artigos, que apesar da nova nomenclatura, foi preservada na sua essência e ocorre sempre quando houver necessidade de alegar a prova ou provar fato novo, ou seja, quando o valor a ser executado depender de comprovação de fatos e não verificados no processo de conhecimento. Nesse caso, gente, o juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa do seu advogado, da sociedade de advogados a que estiver vinculada para requerendo apresentar contestação em 15 dias, observando a seguir o estabelecido no procedimento comum. O arbitramento é um, procedimento comum é outro e temos aí também a liquidação por cálculos. E a liquidação por cálculos, em regra, não é expressamente reconhecida como modalidade de liquidação e ocorre quando o valor na sua execução depender da realização de simples cálculos. Isso é fato. Cálculos aritméticos podendo o credor promover de deslogo o cumprimento da sentença. O artigo 512 do CPC deixa ainda mais clara a possibilidade da denominação liquidação provisória, ou seja, a liquidação que ocorre na pendência do recurso. Ela deve ser processada em autos apartados no juízo de origem, cumprindo também o liquidante e o instruir o pedido com cópias e peças processuais pertinentes. Então, fica bem claro aqui o que seria, então, liquidação de sentença de forma bem didática e bem resumida. Em relação ao cumprimento de sentença, vamos estudar aqui o seu conceito, o cumprimento de sentença é a fase processual em que se busca a efetivação concreta do direito reconhecido em título jurídico e judicial. Não se trata, portanto, de um novo processo. No passado tinha isso, o processo de cumprimento de sentença, o processo de execução, que é o nome mais utilizado, e o processo conhecido como deconhecimento. Hoje tem o sincretismo processual, vira uma coisa só. Então, nós chamamos ainda didaticamente para ficar mais fácil de explicar, mas é um processo uma coisa só. Não tem uma nova citação, igual existiu no antigo código. De fato, o cumprimento de sentença é considerado atualmente a fase processual em que se busca a efetivação concreta do direito reconhecido em título jurídico e judicial e não se trata, portanto, de um novo processo, mas sim de uma nova fase voltada ao cumprimento do título judicial. Quando se trata de título jurídico ou extrajudicial, não será a hipótese de cumprimento de sentença, e sim de execução autônoma. Por isso, quando eu tenho um título executivo judicial ou extrajudicial, no caso, eu vou fazer a execução autônoma. Ação de execução, procedimento de execução. Quando eu tenho uma sentença, eu vou fazer o cumprimento de sentença. Então, fica bem claro aqui, é importante você saber, quando se tratar de título jurídico ou extrajudicial, não será, sim, hipótese de cumprimento de sentença, e sim de execução autônoma, processo de execução estudado. Tá bom? De acordo com o 515 do CPC atual, são considerados títulos executivos, nós já estudamos isso, mas fortalecendo aqui, as decisões proferidas no processo civil, que conheçam a exigibilidade da obrigação a pagar, a quantia de fazer ou não fazer da entrega de coisa, também a decisão homologatória de autocomposição judicial, a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza, também é título executivo, também podemos chamar de título executivo o formal e a certidão de partilha exclusivamente em relação a inventariante e aos herdeiros e sucessores a título de singular ou universal, também, tá? E o crédito do auxiliar na justiça quanto às custas e monumentos honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial e entre os cartórios. O crédito do inciso 5º do CPC de 73 era previsto como título extrajudicial e passou a ser considerado no novo CPC como título judicial, então é importante, hein? A sentença penal condenatória, transitada e julgada, a sentença arbitral, a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça e também a decisão interlocutória estrangeira após a concessão da carta, né? Da carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, novidades importantes. No cumprimento de sentença, gente, é importante, ocorrerá de acordo com a natureza da obrigação determinada no título judicial, né? Então, isso é muito importante para ficar claro. O cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar a quantia certa de acordo com o artigo 523 do CPC no caso da condenação em quantia certa ou já fixada a liquidação e no caso de decisão sobre a parcela em controvérsia, o cumprimento definitivo da sentença farcear a requerimento do exequente sendo executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias acrescido de custas se houver, tá? Atenção aqui. Se o executado não efetuar o pagamento do executado, eu falo no cumprimento de sentença. Se o executado não efetuar o pagamento do prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorário advocatício também 10%. Caso o pagamento seja parcial, a multa e os honorários se incidirão sobre o restante, ok? Além das multas citadas aqui na nossa aula, eu também trago para você que caso o executado não realize o pagamento voluntário, será expedido desde logo, desde logo, o fato, isso acontece na prática, o mandado de penhora e avaliação seguindo os atos de expropriação, que é o termo utilizado. Após o transcurso do prazo para o pagamento voluntário, inicia-se, independentemente da penhora ou nova intimação, o prazo de 15 dias para que o executado apresente nos próprios autos sua impugnação considerada o meio de defesa do executado na fase de cumprimento de sentença. Então, a impugnação, tá? É uma defesinha, a impugnação, eu sempre brinco com isso. Cuidado, muita atenção, a impugnação não depende de penhora, ok? É uma confusão de muita gente, hein? Além de não ocorrer a necessidade da penhora, também não há necessidade de nova intimação, ou seja, o devedor já é intimado para pagar em 15 dias ou apresentar a impugnação também em 15 dias, o que equivale a 15 mais 15. Não confundir a impugnação meio de defesa com os embargos à execução natureza de ação, que é outra coisa, que são apresentados na execução à ação judicial. Então, importante essa dica que eu falei para você, Não vai esquecer. Na impugnação, o executado poderá alegar matérias elencadas no artigo 525, como falta de nulidade, falta ou nulidade de citação na fase de conhecimento ou também no processo se ocorreu a revelia, ilegitimidade de parte, é muito comum, inexigibilidade, né, do título de, ou inexigibilidade da obrigação, do título da obrigação, também comum, a penhora ou penhora incorreta ou avaliação errônea, também comum, também um argumento, tese a ser utilizado. E o excesso de execução ou acumulação indevida de execuções, o 525 traz aí, pelo menos aí, cinco teses de fato para que você possa usar na impugnação, tão importante. Outra dica de ouro que eu quero trazer para você, conforme previsto no parágrafo 4º do artigo 525 do CPC, quando o executado alegar que o exequente de fato, né, existe, o exequente usou em excesso o pedido de execução, poderá plantear quantia superior resultante à sentença, tá, e de fato cumprirá, declarar também, isso é importante, de imediato o valor que entende correto apresentando, demonstrativo, discriminando o valor atualizado, tá bom? Isso é importante. Trago para você também outro motivo importante, também que aparece no 525, que é de possibilidade de tese, de defesa, é incompetência absoluta relativa do juiz da execução, ou qualquer da causa modificativa ou extintiva da obrigação como pagamento, inovação, compensação, transação, prescrição, desde que, de fato, o superveniente é a sentença, tá, então também é importante. Mais uma dica que eu trago para você em relação à exigibilidade, considera-se também inexigível, é a obrigação conhecida em título executivo a essa judicial, fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundamento em aplicação ou também interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso também, tá? E eu trago para você desde que a decisão do Supremo Tribunal Federal seja anterior ao trânsito em julgado da decisão exequente e parágrafo segundo, parágrafo décimo primeiro do artigo 225 também, ok? Se a decisão referida ao Supremo Tribunal Federal for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequente, caberá a ação recisória, outra dica importante, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então também é importante falar sobre isso. Em relação à impugnação, cabe destacar ainda que a impugnação não é dotada de efeito suspensivo, muita advogada advogada erra nisso, não é dotada de efeito suspensivo a impugnação, ou seja, a sua apresentação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a juíza, o poder judiciário, os magistratos a requerimento do executado e desde garantido, o juízo, com penhora, calção ou depósito suficiente, atribuir efeito suspensivo se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestadamente suscetível também de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Então, ponto importante também. Outro assunto que nos interessa muito que também precisamos estudar é o cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia certa. Quando nós falamos aqui a sentença, quando ela foi impugnada por recurso sem efeito suspensivo, a parte poderá requerer o cumprimento provisório da decisão. Então, ponto importante. E outro lado também que será realizada da mesma forma que o cumprimento definitivo. Inclusive, gente, com a exigência do pagamento da multa caso o executado não a pague espontaneamente com as seguintes adaptações, que seria, de fato, a de responsabilidade exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Também ficará, sem efeito, sobrevindo a decisão que modifique ou anule a sentença objeto da exceção, restituindo às partes o estado anterior e também liquidando as eventuais prejuízos nos mesmos autos. E se a sentença objeto do cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta restará sem efeito execução, ponto importante também. Não podemos esquecer que o levantamento do depósito em dinheiro é a prática de atos que importem também transferência da posse ou alienação da propriedade ou de outro direito real, dos quais possa resultar gravidando ou ao executado, gravidando de fato ao executado, depende de calção suficiente e idônea, arbitrada de pleno pelo juiz e prestada nos próprios autos em diversas situações. Temos vários exemplos em relação a isso também. Detalhe importante, segundo o artigo 521 do Código de Processo Civil, poderá ser dispensada a calção nos termos em que o crédito, primeiro, o crédito for de natureza alimentar, independente de sua origem, segundo, o credor demonstrar a situação de necessidade, também, terceiro, pender o agravo de instrumento junto ao Supremo e ao Superior Tribunal Federal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, e também a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com o súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Supremo Tribunal de Justiça ou em conformidade em acordo proferido no julgamento de casos repetitivos também, tá bom? Entretanto, gente, a existência de calção será mantida quando o da dispensa possa resultar manifesto o risco de grave dano de difícil e incerta reparação. em relação expira aí, vamos lá, importante esse tema também. Em relação ao cumprimento de sentença que reconhece a legibilidade de obrigação de prestar alimentos, eu trago pra você que o procedimento relativo ao cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos varia de acordo com o tempo de débito alimentar se mais recente ou mais antigo, tá? O cumprimento de sentença sob pena de prisão aparece na ação de alimentos no 528 do CPC. Então nós temos aí relativo às três últimas parcelas de alimentos, três últimas, tá? O executado é intimado pessoalmente pra pagar em três dias, então é o regramento, é o regramento. Três parcelas de atraso, as três últimas, e três dias ele é executado, intimado, pessoalmente pra pagar no prazo de três dias. E também se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita pelo juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial, poderá, deverá decretar a prisão pelo prazo de um a três meses, um a três meses, ok? Esse é o prazo da nossa última prisão cível, não tem outra, né? O depositário fiel não vai mais preço, então é a última que sobrou, última e única prisão cível. Em relação a alimentos, eu posso executar com pedido de prisão e eu posso executar com pedido de penhora, né? O cumprimento de sentença sob pena de penhora ele é previsto no 528 também, mas o paráfro oitavo, então é diferente, relativo a adeptos mais antigos, anteriores a três últimos meses e o executado também intimado a pagar, só que o prazo é 15 dias a pagar também sobre pena de pagamento de multa de 10%, como no caso do cumprimento de sentença que fica a obrigação de pagar com tia certa também, tá bom? Cabe destacar, gente, ainda que além dos alimentos derivados do direito de família, o Código de Processo Civil 2015 trata também dos alimentos decorrentes de ato ilícito, tá? São os alimentos indenizatórios, tá? É importante lembrar como aqueles oriundos, por exemplo, de um acidente gravíssimo de trânsito, acho que é um grande exemplo. Nesse caso, caberá executado a requerimento do exequente constituir capital, exemplo de um imóvel ou aplicação financeira que garanta frutos suficientes para o pagamento mensal dos alimentos. E além disso, gente, eu trago pra você que quando o executado for funcionário público, militar, diretor, ou gerente de empresa, ou empregado sujeito, alização do trabalho, CLT, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. Isso é comum também. O novo CPC não trata expressamente da possibilidade de prisão cível do devedor de alimentos por ato ilícito, havendo divergência sobre essa possibilidade na doutrina e na jurisprudência também, tá? Então, ponto importante e relevante. Temos que estudar também, isso também é notório, o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer. Isso é muito importante, matéria sempre cobrada em concurso público e na vida prática também, sempre aparece no dia a dia na nossa mesa. De acordo com o artigo 536 do Código de Processo Civil, quando se tratar de cumprimento de sentença que fixe, que trate-se de fato da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz poderá de ofício ou a requerimento da parte para efetivação da tutela específica ou da obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente como imposição de multa, busca-apreensão, que é muito comum, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento também de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxiliar da justiça, a oficina de justiça força policial, que é muito comum também. É importante destacar também que o rol das medidas citadas, que eu falei até agora, não são medidas taxativas, não é taxativo, é exemplificativo, tem outras medidas também, sendo possível o juiz determinar outras medidas aptas a segurar a efetivação da tutela específica, tem bloqueio do limite do cartão de crédito, apreensão do passaporte, claro, questões polêmicas, se pode ou não pode, ainda em estudo, ainda sendo tratadas, mas existe sim, na prática, entretanto, o meio mais comum é a imposição de multa, ok? A fixação de multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento em tutela provisória, na sentença ou na fase de execução desde que seja suficiente e compatível com a obrigação a que se determine o prazo razoável para o determinamento do preceito, e além disso também, a decisão que fixar a multa é passiva de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo permitindo o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. E aí uma dica que eu trago também, caso o executado descumpra de forma injustificada ou injustificadamente a ordem em relação à obrigação de fazer ou não fazer, incidirá nas penas de litigância de má-fé sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, também é algo que deve ser levado em consideração, tá bom? Mais uma aula aqui, que legal, mais um tema importante, caminhando para o final, agradeço a você, muito obrigado e até a próxima. e aí e aí e aí e aí e aí e aí